A torre de vigilância! Então vamos lá abrir, conhecer e brincar! Olha só aqui na parte de trás! Olha só a nossa torre de vigilância! Começar aqui por cima, a Skye e a Everest, que estão prestando muita atenção! E olha só onde está o Ryder! Ele está descendo pela haste! Aqui no meio temos este botão, vamos apertar? Uau! Olha só, emite vários sons! Temos aqui o escorrega, onde o Rock está parado bem no final da escorrega! Aqui embaixo estamos com a Marshall, a Zuma, o Chase e o Rebel! Esta torre de vigilância vem com este bonequinho Chase e este carrinho do Chase! E olha só a central de comando da Patrulha Canina! Aqui está o painel! E olha só que legal! Rubble está no elevador! Vamos subir o Rubble para a central de comando! Chegamos, Rubble! E olha só, o Chase vai descer pelo escorregador! O Chase já está no seu carrinho! Bom, crianças, se vocês gostaram e querem ver mais vídeos nesta torre de vigilância da Patrulha Canina, não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos legais! Um beijo e até o próximo, tchau! Oi, galerinha! Eu sou o Ryder e este é o Karaokids Brinquedos Surpresas! Vamos chamar a turma da Patrulha Canina! E hoje nós temos aqui a turminha da Patrulha Canina! E galerinha, vamos receber algumas surpresas hoje! Então eu preciso de todos vocês! Pode deixar com a gente, Ryder! Vamos receber todas as surpresas! Marshall, eu vou te receber e o seu Firehose! Rubble, fique na posição que vai descer a primeira surpresa! Já estou preparado, Rock! Ótimo, vamos lá! Olha só o que o Rock e o Rubble receberam! Um ovo vermelho! O que será que tem dentro? Um saquinho Disney Googles na série 2! Adesivos do Mickey Mouse e os patinhos! E mais adesivos! Com Bambi e um anãozinho da Branca de Neve! E nós tiramos esse personagem! E nós tiramos esse personagem! É um cachorrinho da Disney! Olha só que bonitinho! Ele é branquinho e tem as orelhinhas pretas! Agora é a nossa vez, Everest! Estamos preparadas, Ryder! Olha só que as meninas receberam! Um ovo laranja! Um pouco presinha! Um saquinho Lego Minifigure da Disney! Coletinho! Coletinho! E o nosso personagem para montar! E nós temos aqui a Minimals! Com esse vestido todo rosinha! Olha só a sua sainha! Cheia de bolinhas brancas! E olha só o seu lacinho! Muito bonitinho esta Minimals! É a nossa vez, Skye! Preparada? Eu estou sempre preparada, Chase! Pronto, Ryder! Uau! Olha só a surpresinha! É uma cestinha Shopkins! e uma cestinha Shopkins! E uma cestinha Shopkins! Vem 2 알� Зем jeżeli e seバイos! i. Olha só, é um bolinho. É a Tina Bolo Triplo. Muito bonitinho esse Shopkins. E é um Shopkin raro. Da coleção Padoca. Segunda surpresinha. É um Kiwi. E seu nome é Kiwita. Da coleção Frutas e Vegetais. É uma frutinha. Yummy. Eu adoro Kiwi. Está preparado, Marshall? Sim, pode deixar a nossa surpresa, Ryder. Ok, pode descer. Kiwita. É um ovo azul. O que será que tem dentro deste ovo? Mais uma surpresinha. E este é da vida secreta dos bichos. E nós tiramos o Max. Só que ele está todo prata. Mas o Max é muito bonitinho. Galerinha, espero que vocês tenham gostado das nossas surpresas.